A temporada de 1968 começou no GP da África do Sul, no dia 1º de janeiro daquele ano, e o bicampeão Jim Clark e sua icônica Lotus Verde Amarela eram os grandes favoritos para aquela temporada. Foi um fim de semana perfeito para Clark, pole position, vitória praticamente de ponta a ponta e volta mais rápida. De quebra, Clark ultrapassava as 24 vitórias de Fanjo e se tornava o recordista de vitórias na história da Fórmula 1. Mas o que ninguém sabia é que essa seria a última vez que veríamos a glória tanto do escocês voador quanto da clássica pintura da Lotus. Isso porque, dias após a corrida sul-africana, Colin Chapman, dono da equipe, fechou um acordo de patrocínio com a tabacaria Golden Leaf, que mudou a pintura para o vermelho e dourado. E três meses depois, Jim Clark morreria em Hockenheim devido a um acidente em uma etapa de Fórmula 2, pouco mais de um mês antes da segunda etapa do Mundial de Fórmula 1, que seria disputado na Espanha em 12 de maio. E este foi a última glória de dois ícones da Fórmula 1, contada aqui na Crônica do Botequim. Curta nossa página, inscreva-se em nosso canal, visite nossa loja e até o próximo vídeo. Tchau! Legenda Adriana Zanotto